Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra Vamos às notícias do Flamengo, vamos estar comentando aí sobre o Mr. Jorge Jesus Surgiu uma notícia aí muito importante sobre o Mr. que a galera aí já ficou meio assustada Mas eu vou explicar tintim por tintim pra vocês aí essa notícia Vamos estar comentando aí sobre a questão do contrato do Mr. que pode ser renovado automaticamente também Pois é, tem até isso também Vamos estar comentando aí na ação sobre a questão do Bruno Henrique, do Diego Alves Como os jogadores do Flamengo estão se preparando fisicamente pro retorno Vocês vão ficar sabendo aqui no canal Amigo Melhor Vamos estar comentando também sobre o sócio-torcedor Pois é, tem uma galera pé da vida com o Flamengo aí porque assim, não tem jogo Então não tem boa parte dos benefícios que o sócio-torcedor proporciona ao sócio-torcedor É um indivíduo lá que tem o seu plano como eu, como você, que me assiste O que o Flamengo vai fazer? O que o Flamengo pretende fazer pra não perder esse sócio? Você vai ficar sabendo aqui no canal Amigo Melhor Vamos estar comentando sobre várias notícias do Flamengo Então assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final Tá aí ó, já sabe né meu? Não preciso nem falar mais, vocês já decoraram aí Se inscreve no canal, eu sou do sininho da notificação Amassa o like, amassa o like mesmo que se não amassa o like Rapaziada, já tá ligada Fechou? Tranquilidade? Tá lavando as mãos? Tá lavando né? Então toca aqui meu parceiro Tocou? Então vem comigo, rubro negro Vamos às notícias do Flamengo Ontem eu passei pra vocês aí na ação Que o Flamengo tava pretendendo, né? Não tinha nada certo ainda Comunicar a paralisação das atividades por tempo indeterminado Pois é, essa medida já foi tomada O Flamengo paralisou todos os treinos da base, do profissional Ontem mais ou menos quando foi hoje 9h, 9h30 O Flamengo postou lá oficialmente Que todos os treinamentos dentro do CT Ninho do Rubro Estão paralisados por tempo indeterminado Ou seja, não tem mais aquele troço de Ah, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias Não tem mais isso Tá parado, tá? Os treinamentos do Flamengo É... e outra coisa Como os treinamentos estão parados nesse momento Existe a possibilidade, né? Um especialista aí, né? Falou aí, um especialista em preparação física De atletas de alta performance para futebol Que bem provavelmente O Flamengo vai ter que refazer a pré-temporada Ou seja, vai ter que refazer tudo, irmão Ah, voltou o futebol Bum! Volta a jogar Não, vai ter que refazer tudo Mais um mês de pré-temporada Vai ser um negócio muito complicado Vocês estão vendo na imagem aí, né? São Diego Alves, né? O Diego Alves treinando aí Com o seu preparador físico Preparador de goleiros, né? O Leandro Franco Pois é, ele fazendo aí atividade com a bola, né? Levantando aí Outro também que está se preocupando Na verdade, todos os jogadores estão se preocupando Mas vocês estão vendo aí na imagem É o Bruno Henrique Que também tem a sua academia, né? Na sua casa Parece que todo mundo Todos os jogadores Têm a sua academia Para fazer o seu devido trabalho físico Para quando voltar Voltar, sei lá 70%, 80% Não vai voltar 100% Porque o clube disponibiliza uma estrutura absurda Ainda mais o Flamengo E a estrutura que os atletas têm em casa para treinamento Não proporciona o mesmo efeito da atividade física Que seria com o atleta lá dentro do clube Mas pelo menos já volta ali 70% Aí só falta 30% Para chegar a 100% Fogo se voltasse, porra 20% Aí ia faltar 80% Da preparação física Um outro jogador também Que está bem ativo Nas redes sociais, rapaziada É o Gabriel Pois é O Gabigol Fez uma live aí Né? E como sempre Debochado Que são o Gabigol Teve uma parte lá Que ele estava filmando Errei? Limpei a mão Mas limpa os troféus também, pô Aí, ó Hã? O caso do Vasco O caso do Fluminense O caso do Botafogo Não tem troféu, rapaziada, ó Só Lavando a mão, né? Bem bonitinho aí Porque troféu Vocês Não podem limpar Foi mais ou menos isso a provocação do Gabriel Comentando agora sobre sócio torcedor Vai aqui a minha crítica A diretoria do Flamengo Flamengo até agora não apresentou uma solução Para o programa de sócio torcedor Mesmo com os campeonatos suspensos Vamos lá Eu Pedro Henrique Não vou suspender o meu plano de sócio Porque os campeonatos estão suspensos Eu vou deixar o plano lá Pra ajudar o Flamengo Só que eu Já paguei O meu plano anual de sócio Tem gente que Parcela Né? No cartão E tem que ficar pagando ali Mensalmente Só que assim Com a crise que a gente está vivendo As pessoas estão direcionando o seu dinheiro Tem gente que está ficando desempregada, gente Então as pessoas estão direcionando o seu dinheiro Pra coisas básicas Como alimentação Saúde No caso dos remédios Pagar conta de luz Pagar conta d'água Coisas básicas O dinheiro está pouco Então Provavelmente O Flamengo vai perder Inúmeros sócios torcedores De pessoas que agora não podem arcar Com essa questão E até agora O Flamengo não apresentou Nenhuma solução pra isso Sei lá, irmão Mandou a camisa Pra cada sócio torcedor Sei lá Alguma solução criativa Pra manter essas pessoas ativas Porque é complicado Você ficar pagando Né? Uma situação Que você não vai ter benefício nenhum Sei lá Dá desconto em remédio Sei lá Tem que ter alguma solução, meu velho O Flamengo tem que buscar alguma solução Eu sei que está difícil Mas Para as pessoas está mais difícil ainda Então vai aqui a minha crítica A diretoria do Flamengo Pra ter uma solução aí Em relação Ao sócio torcedor Vamos ver aí O que vai ser feito Quem vocês estão vendo aí Nação Vocês devem entender Rapaz Quem é esse cara aí É o Mr. Jorge Jesus Ih, rapaz O Mr. já jogava no Flamengo Ou jogava no Atlético Paranaense Que é essa camisa aí Não, meu parceiro Essa camisa aí É uma camisa rubro-negra Né? De um time que vestia rubro-negro Não vem em mente aqui agora Né? Que o Jorge Jesus Divulgou essa imagem aí Nas suas redes sociais E colocou assim Sempre caiu bem Fazendo alusão A camisa Né? Que era rubro-negra E hoje ele veste rubro-negro É... Do Flamengo E realmente Jesus Caiu muito bem aí A camisa rubro-negra Que sempre caiu bem O manto rubro-negro É... No Mr. Jorge Jesus Comentando Já que a gente entrou nesse assunto Sobre Jorge Jesus Agora vem o papo reto do vídeo Vem o papo sério Do vídeo aqui É... Da questão do Mr. Jorge Jesus O que acontece é o seguinte Todo mundo sabe Que todos os atletas Do Flamengo O Mr. Todo mundo Tá Paralisado Ou seja Tá sem trabalhar E aí me vem a pergunta Pedro E em relação ao contrato Desses jogadores Alguma coisa vai ser feita? Porque assim Vamos supor Fique paralisado durante 3 meses O Flamengo pagou os 3 meses Os caras Os caras não trabalharam Os 6 meses Esses 3 meses E aí? Serão 3 meses De contrato Perdido? Foi pro espaço? Não vai ter mais o que fazer? Não teve produtividade nenhuma? Pois é É isso que tá sendo discutido No Flamengo O que acontece é o seguinte O Flamengo já estuda Com a possibilidade De uma renovação automática Do Mr. Jorge Jesus Por pelo menos Mais um mês Né? Até essa questão toda Do Covid-19 Se resolver Né? Só que Pra isso O Flamengo vai aguardar Qual vai ser a decisão Dos clubes pelo mundo Ou seja Principalmente Os clubes europeus Esse prazo Que a gente tá perdendo De contrato Vai pro espaço Ou serão Prorrogados Por exemplo 3 meses Futebol parado 3 meses De contrato perdido Esses 3 meses Serão adicionados A mais Por exemplo Fulaninho Tem contrato Com o Flamengo Até janeiro De 2021 Né? Perdeu 3 meses Dantes Janeiro de 2021 Fulaninho Vai embora Do Flamengo Os clubes já estão Estudando a possibilidade De por exemplo Que o Fulaninho Estendesse Até março Aquele cara Que ir embora em janeiro Só vai embora em março Vocês estão me entendendo? Se estendeu por mais 3 meses Os clubes estão tentando Trabalhar juridicamente Com essa questão aí Mas vai depender Da posição Dos clubes pelo mundo O que os clubes europeus Adotarem O Flamengo Vai seguir a risca ali Pra ver Qual vai ser a situação E muito provavelmente Todos os atletas Devem renovar Né? É Automaticamente Por esse tempo Que Ficaram parados E outra coisa Sobre o Mister Que a galera já ficou assustada aí Pedro Fiquei sabendo Que o Mister Voltou pra Portugal Isso é verdade? Pois é gente É verdade sim Surgiu a notícia aí agora O Jorge Jesus Assim como os portugueses Da comissão técnica Do Flamengo Viajou amanhã Foi não Está indo pra Portugal Tá? Viajou amanhã Pra Portugal Né? Porque eles externaram O desejo De ficar próximo Dos familiares Nesse momento Tão difícil Que a gente está passando E nada mais justo É Do que isso Vai lembrar que os treinamentos Estão suspensos Por tempo determinado Então não tem por que Os caras ficarem aqui Eles querem ficar junto Da família Nesse momento difícil Esse momento histórico Pra humanidade Que a gente está passando Ok Já existiram Outras pandemias Pelo mundo Né? Só que é importante A gente ter esse aconchego Familiar Essa aproximação Da família Nesse momento E é isso Que o Jorge Jesus João de Deus E todos os outros portugueses Estão fazendo Estão a caminho De Portugal Pra permanecerem lá Até O retorno Do futebol brasileiro Essas foram as informações Do Flamengo Se inscreve no canal Só no sininho Da notificação Me segue no Instagram Também Mengão.O Melhor Pra gente bater um papo Aí manda o direct Valeu Tamo junto Saudações do Brunheiro